Para entendermos os acontecimentos do jogo, primeiro precisamos voltar lá do início No início dos tempos, apenas dois mundos existiam O mundo de fogo chamado de Muspelheim, onde vivia um gigante de fogo O mundo de gelo e rios venenosos chamado de Nüfenheim Ginnungangap ficava no meio desses reinos e era o vazio Porém, Muspelheim e Nüfenheim se colidiram E dessa colisão surgiram dois seres O primeiro ser se chama Adumlan, que era uma vaca E o segundo, um gigante de gelo chamado Ymir Imenso bloco de gelo ficou no meio desses dois mundos A vaca alimentava o gigante Ymir, que gerou diversos seres da linha dos gigantes E enquanto alimentava Ymir, a vaca lambia para se alimentar do enorme pedaço de gelo que ficou entre os mundos E desse gelo saiu Buri Buri deu origem a um ser chamado de Bor Bor casou com uma gigante chamada Bestla Essa gigante da união deles surgiram três filhos Vé, Vili e Odin Que são os primeiros deuses Os filhos possuíam um tremendo ódio pelo gigante Ymir Então, eles de certo modo planejaram a morte dele Durante a luta, eles mataram Ymir E, de sua cabeça, pegaram e criaram um mundo Que chamaram de Midgar Da carne dos gigantes fizeram a terra e dos ossos fizeram as montanhas Do cano dele erguiram uma grande parte que se formou o céu Alguns seres cresceram ali dentro da cabeça de Ymir Considerado como se fossem larvas, que eram os anões e os elfos E no início Midgar era formado por apenas esses dois seres Um dia quando os deuses passeavam por Midgar Eles percebiam que faltavam algo na sua criação E encontraram dois troncos de árvores caídos Um de Freixo e outro de Olmo Assim, Odin criou o primeiro homem e primeira mulher E lhes deu a essência da vida Sua irmã Vili deu os raciocínios e sentimentos E Vé deu a habilidade para ouvir, falar e ver Deu os sentidos para eles Os primeiros humanos tiveram o nome de Asker e Embla E eles então povoaram a terra Odin queria manter a terra apenas para os humanos Então criou um reino para os anões chamado de Svartalfheim E criou um reino apenas para os elfos Chamados de Haufenheim E assim, eles puderam reinar em paz Todos os mundos eram sustentados por uma enorme árvore Que se chama Árvore de Yggdrasil Essa árvore, ela representa como se fosse o universo ao todo E os nove mundos que se sustentam Esses mundos foram criados mais para frente Primeiros gigantes, eles foram banidos Foram levados para um mundo chamado de Yotuhain Que foi onde os gigantes se abrigaram Nilfheim e Muspelheim continuaram a existir Helheim foi criado para ser habitat dos mortos As pessoas que morriam iam para Helheim Vanaheim era o reino dos Vanir Que era como se fosse um outro clã de deuses E os próprios Aesir Que são os deuses considerados da família de Odin Criaram um mundo para poder habitar Esse mundo foi chamado de Asgard E assim, os nove mundos que se sustentavam Na árvore de Yggdrasil foram formados Após isso, houve uma guerra entre os deuses Os Vanir, os deuses que representam A parte mais inteligente A parte de fertilidade A parte da natureza A parte de paz Entraram em guerra com os deuses Aesir É dito que a guerra começou por causa de uma bruxa Que adorava falar de ouro Os deuses enjoaram dessa bruxa A torturaram e a mataram Porém, a bruxa ressuscitou várias vezes E os Vanir acharam as fertilidades deles horríveis E decidiram lutar contra os Aesir Também é dito que Freya Que pertencia aos Vanir Tinha sido presa por algum motivo pelos Aesir E assim eles iniciaram uma batalha Essa batalha durou vários anos Mas no final, eles estabeleceram um acordo de paz E alguns dos Vanir, inclusive, foram morar em Asgard Até Freya, que era dos Vanir Acabou casando com Odin E o jogo se passa mais ou menos depois da segunda guerra Da guerra dos deuses Após isso, existe uma profecia chamada de Ragnarok Essa profecia, ela conta sobre o fim do mundo Uma batalha onde os deuses lutariam com os gigantes Isso resultaria na morte de ambos E o mundo seria, de certa forma, reconstruído Onde dois seres voltariam a habitar E os deuses morreriam Odin sempre odiou os gigantes Sempre viveu em guerra com os gigantes Pelo fato do Ragnarok Que os dois iriam se enfrentar A vigilância de Odin para com os gigantes Era muito forte E assim começam os acontecimentos do jogo Kratos está se localizado agora na Escandinava Ele havia sido morto, entre aspas Lá na Grécia Quando matou vários e vários deuses gregos Deuses aqui conhecidos como deuses estrangeiros A minha teoria é de que ele conseguiu ir para a Escandinava Porque o Kratos faz parte da profecia Escandinava E talvez ele tenha sido salvo para os gigantes Os gigantes são grandes profetas Eles têm muito dom de profecia Provavelmente salvaram o Kratos Pois sabia que ele seria necessário E por isso o Kratos não veio morrer Durante o God of War 3 Isso é uma teoria E assim Kratos passa a viver numa floresta Com sua mulher e seu filho Sua mulher se chamava Faye E seu filho Atreus Porém Kratos estava sempre distante E não passava quase momento nenhum com seu filho Isso até sua mulher vindo a falecer Ao queimar o corpo da sua esposa Faye Antes de morrer Ela tinha pedido para Kratos levar as suas cinzas Para o monte mais alto possível No início do jogo Kratos inclusive corta uma das árvores Que tinha a marca da mão de sua mulher Que era uma forma de proteção ali Da floresta Essa marca atraiu um filho de Odin Chamado Baldur Que visitou ali nas florestas E confrontou Kratos Mas Baldur era imortal E a luta dos dois acabou sendo em vão Kratos conseguiu de certa forma Se livrar de Baldur Mas não o matou O mundo ali ao redor de tudo Também está passando por alguns eventos estranhos Chamados de desolação Onde criaturas mortas-vivas Conhecidas como Draugrs Assolam a terra Essas criaturas estão muito mais abundantes E assim Kratos e Atreus Seguem a sua jornada Para a montanha mais alta Que é em Midgard Para jogar as cinzas de sua esposa Eventualmente Os dois conhecem dois anões super habilidosos Sindri e Brock Ambos se odeiam de forma cômica inicialmente Os irmãos existem na mitologia E como no jogo Eles também forjaram o martelo de Thor Numa aposta com Loki E o machado de Faye Que ficou com Kratos Também foi forjado pelos anões Eles ajudam assim A melhorar o seu equipamento E durante essa jornada Vocês encontram A serpente do mundo Um dos três filhos de Loki Chamada de Urmungandir A serpente se mostra amigável E ajuda você Desbloqueando o caminho Na sua jornada A serpente Ela está Fadada A lutar contra Thor No Ragnarok No Apocalipse Mas eu vou explicar mais pra frente Também encontramos Uma misteriosa moça Na floresta Depois a gente atirar Num bichinho de estimação dela E ela vive dentro De uma tartaruga gigante Que é chamada Pelo nome de Bruxa E ela tem vasto conhecimento Ao chegarem na entrada Da montanha Kratos e Atreus Percebem que ela está Bloqueada por uma neva negra Assim a bruxa da floresta Aparece Avisando que apenas A luz de Alfenheim Que é um dos nove mundos O mundo dos elfos Poderia abrir este caminho Assim Kratos Tem que fazer a viagem Até lá E ele faz essa viagem Por um mecanismo Que consegue viajar No Bifrost Bifrost é um caminho Que os deuses Utilizavam pra poder Andar entre os reinos Esse mecanismo Que permitia viajar Foi criado por Tyr Deus da guerra nórdico E com o conhecimento Da runa de viagem Você vai até o mundo Dos elfos Alfenheim Ao chegar lá A bruxa expulsa Do reino dos elfos De alguma forma Mágica Como se entrasse em um portal E lá só resta Kratos e Atreus Em Alfenheim O clima é de guerra Onde os elfos escuros E os elfos de luz Guerreiam para ver Quem está no controle Da luz Os elfos negros Eles bloqueiam O acesso à luz Durante a nossa chegada E se mostram agressivos Enquanto os elfos de luz Eles são neutros Eles não te atacam E não fazem nada Ao derrotar um dos líderes Dos elfos negros Ele diz que você irá Se arrepender disso Na mitologia original Alfenheim é apenas Morada dos elfos de luz Os elfos que são chamados Elfos negros Não são outra raça de elfo Como é aqui no jogo Eles são na verdade Os anões na mitologia Conseguindo pegar O freixo de luz necessário Para poder dispersar a magia Você volta a Midgard Então você consegue Dissipar toda a névoa E subir a montanha Durante essa escalada Na montanha Acontecem vários eventos Kratos inclusive Mata um dragão E ganha do anão Sindri Flechas de Visgo Inclusive Kratos prende Um pedaço dessas flechas No suporte ali De flechas de Atreus Que havia sido quebrado O Visgo E esse conserto de Kratos Vai ser mais importante Lá mais pro final do vídeo Ao subir a montanha Eles encontram Baldur novamente Dessa vez Acompanhado de duas pessoas Que são os filhos de Thor E eles estão falando Com Mimir Que é um ser Um homem que está preso Em vários galhos E ele diz que Não sabe onde ambos estão Devido a uma proteção Que é colocado pela bruxa Lá no primeiro encontro Com Kratos e Atreus Quando o trio vai embora Kratos vai Sobe a montanha E vai falar com Mimir E Mimir explica Que era torturado Diariamente por Odin E preso Naqueles galhos de árvore Outrora Mimir Ele foi Conselheiro de Odin Mas tentou Conter as loucuras Do deus Dando conselhos Que não agradou Assim Odin Condenou Mimir A ficar preso Por mais de 100 invernos Na montanha de Midgar Mimir é um ser Que tem muito conhecimento Ele não é mencionado Como um deus no jogo Mas na mitologia original Mimir Ele era guardião Da Mimisburn Um poço Que ficava na base Da árvore Iggdrasil Que concedia Muita sabedoria E lá ele era O deus da sabedoria Equivalente a Atena Na mitologia grega Durante a guerra Dos Aesir E dos Vanir Aquela segunda guerra Os Vanir cortaram A cabeça de Mimir Pois sentiram-se enganados Por ele E mandou para Odin Odin assim Reviveu a cabeça de Mimir E colocou lá na base Da Iggdrasil Onde ficava esse poço Que se formou E Mimir passou a defender ele Odin queria mais conhecimento Desse poço de Mimir Porém Mimir só permitiria Se Odin jogasse Um dos seus olhos Ao poço Odin sem pestanejar Jogou E teve Mimir Como seu conselheiro sábio Odin sempre quis Buscar mais conhecimento Ele não era Onipotente Então Odin sempre queria Saber mais sobre o futuro Para poder evitar o Ragnarok E esse fato de cortar A cabeça de Mimir É bem parecido Com o que acontece no jogo Mas de forma diferente Ao chegarmos E conversarmos com ele Ele diz que ali Não é um monte mais alto E a gente teria que viajar Para outro reino Chamado Yonturheim Que é a terra dos gigantes Mas o caminho Para os gigantes Havia sido cortado Pelo caminho de Bifrost Você não conseguiria Fazer essa viagem Igual você fez para Alfenheim E só ali na montanha Que tem um portal Para o reino dos gigantes E que eles precisam De uma runa E só quem saberia Desta runa Era a cobra gigante Yomu Gandhi E Mimir conseguiria Mas que Freya Ex-esposa de Odin Descendente dos Vanir Deusa da sensualidade Do amor E da fertilidade E durante o seu casamento Com Odin Freya ensinou Vários conhecimentos Para ele Mas ele começou A usar esse poder De jeito indevido Fazendo Freya Ficar descontente E confrontar Odin Assim Odin Baniu ela Para Midgard O lar dos humanos Onde de lá Ela não pode mais sair Por isso Ela foi magicamente Expulsa de Alfenheim Quando ela chegou lá Com o Kratos A única coisa que resta A Freya Foi Baldur Deus do amor Que enfrenta o Kratos Lá no início Mas vamos falar disso Mais pra frente Mimir e Freya Sabem que Kratos É uma espécie de divindade Não sabem da onde E ele fala Que mais cedo ou mais tarde Kratos teria que contar A verdade para o seu filho Então vocês vão novamente Até a cobra Mimir conversa com ela E a cobra fala Que existem Dois lugares Para você ir Primeiro o local Que você precisa pegar Um pedaço de uma pedra Para poder esculpir A runa E o outro lugar Que você deveria saber O desenho da runa Durante a busca Você é emboscado Por dois filhos de Thor Que estavam com Baldur Lá anteriormente Modi e Magni A luta acaba resultando Na morte do Magni Após a luta O item necessário Para desenhar a runa É pega Porém A estranha doença De Atreus volta Doença essa Que ele não tinha Há tempos Agora vocês vão Até a tumba de Tyr Deus da guerra Conseguir o desenho da runa Tyr é diferente Do que muitos pensam Ele buscava paz Ao invés de guerra Ele era um deus amado Por muitos Inclusive pelos gigantes Que confiaram nele O suficiente Para passar o acesso Ao mundo de Onto Tyr ele acaba sendo Morto por Odin Que temia o envolvimento Com os gigantes Devido ao Ragnarok Na mitologia real Tyr era um guerreiro Tão forte Que se tornou Deus da guerra Tão forte Que muitos inclusive O consideram filho De Odin E como em outras literaturas Ele é filho De alguns gigantes E na mitologia Quando eles foram aprisionar O lobo Fenrir Ele acaba perdendo Uma das próprias mãos Em troca De conseguir Prender o lobo Durante a entrada Na tumba Kratos é novamente Surpreendido Dessa vez só por Moody Que tenta matá-lo Novamente A treu sem desespero Para salvar seu pai Acaba quase despertando A fúria de Esparta Mas desmaia E Kratos No seu momento de euforia Consegue se libertar E coloca Moody Para correr E agora Kratos Corre contra o tempo Pois Ateus está em estado Péssimo de saúde Ele vai até Freya Pede para ela curar ele Mas para essa cura Ser realizada Ele precisa do coração Do guardião Da entrada de Helheim Governado por Hela Que representa O inferno nórdico Mas O machado de gelo De Kratos Não seria o suficiente Teria que ser algo De fogo Pois Helheim É um reino De eterno gelo E assim Kratos decide Reviver o seu passado Volta em sua casa E coloca depois De ter jurado Deixar o seu passado Para trás Tudo para salvar Seu filho Coloca suas lâminas Do caos Em suas mãos Novamente Kratos vai então Até Helheim Onde consegue o coração E Freya salva Atreus Fazendo o garoto Voltar ao normal Kratos revela Para Atreus Que ele é um deus E que Atreus Também é um deus E ele não fica indignado Pelo contrário O seu filho Acaba ficando Muito alegre E quer saber Os poderes Que ele tem E acaba ficando Com um comportamento Muito estranho Se torna mesquinho E arrogante Inclusive dá até fora Em um dos anões Que são bem amigáveis Entretanto a relação Entre pai e filho Acaba ficando mais próxima A partir dali Eles assim entram Na tumba de Titi Conseguem o desenho Da runa E voltam para a base Da montanha Onde novamente Encontram o Moji Porém muito ferido Pois Thor meteu A porrada nele Devido ao fato De ele ter corrido Da luta Por ser um covarde Atreus ainda Em estado de arrogância Acaba matando o Moji Contra as vontades De Kratos a sangue frio Assim eles fazem Novamente essa viagem Ao topo da montanha E ambos são encontrados Por Baldur E uma luta Acontece entre os dois Acidentalmente Kratos quebra a passagem Para Yotohain Com o corpo de Baldur Atreus com raiva Acaba atirando em Kratos E durante o calor Da batalha Baldur, Kratos E Atreus Acabam sendo lançados Para Helheim Kratos lá em Helheim Dá um sermão Em Atreus Que volta ao seu estado Normal E perde totalmente A sua arrogância Voltando a ser um menino bom Em Helmheim Acontece alguns eventos Como tortura mental As pessoas vêem Tipo fantasmas Do passado Baldur Vê ele Confrontando sua mãe Eles descobrem Que a mãe de Baldur É Freya E que ela lançou nele Uma espécie de magia Em que ele não poderia Sentir dor Nem sentir nada E nenhum ser E nenhum objeto Poderia feri-lo Exceto um Kratos também tem a visão Dele matando seu pai Zeus Porém Atreus Fica sem entender Por enquanto Assim eles conseguem Escapar de Helheim Voltam para Midgard E de fato Conseguem ativar A passagem de Junturheim Porém A última passagem Ainda precisava De um dos olhos De Bifrost E esse olho Mimir só tinha um O outro ficava Na estátua de Thor Que foi engolido Pela cobra Eles então Pedem ajuda Para a cobra Que os engolem Para poder conseguir Pegar o artefato Quando eles pegam O artefato Dentro da cobra A cobra Acaba sendo Atacada Por Baldur E Aracospe Você para fora Onde a luta Ali final Entre os dois Começa Porém Freya Quer proteger Seu filho E não quer Que Kratos E Baldur Fiquem brigando Entre si Porém Baldur Por mais que apanhe Sempre regenera Sua vida Afinal ele é imortal Mas durante o confronto Baldur dá um soco No peito de Atreus E lembra daquele visgo Que Kratos usou Para consertar O suporte das flechas dele Esse visgo acabou Perfurando A mão de Baldur Cancelando a magia Colocada por Freya Nenhum objeto Poderia matá-lo Exceto o visgo É por isso que Freya Condenou quando viu As flechas de visgo Assim a maldição Foi quebrada E Baldur foi derrotado Quando Kratos Ia matar O deus Atreus pede Para que seu pai Não faça isso Mas Baldur Odiava muito a sua mãe Por causa da magia Que ela colocou nele E tentou estrangular Freya Kratos impede Quebrando seu pescoço Freya fica com ódio De Kratos Por causa disso E o amaldiçoa Baldur Ele não parece Ser bondoso Aqui em God of War Ele está na mitologia Nórdica Ele é um dos deuses Mais amados E é considerado Deus do amor Depois do Ragnarok É fadado a Baldur Voltar Para poder reinar Entre os homens Com Baldur derrotado E seus empecilhos Saindo de seus caminhos Kratos Kratos segue em frente Com Atreus E finalmente Conseguem chegar A tão esperada Terra dos gigantes Acabam descobrindo lá Que Feia A mulher de Kratos Na verdade também Se chama Laufrey E é uma giganta E que os gigantes São muito bons Em profecias Por isso Baldur perseguiu Kratos Ele não estava Atrás deles E sim De Feia Mas não sabia Que ela já estava morta Odin sempre quis O conhecimento De profecia dos gigantes Pois queria evitar O Ragnarok A todo custo Qualquer profecia Odin colecionava Em Untuhai Tem uma profecia Toda estampada Na parede Que mostra Cada passo Realizado por Kratos E Atreus Tudo já havia sido Previsto Porém Quando o filho Vai na frente Kratos vê um pedaço Do desenho Que Atreus não viu Mostra Kratos Caído Nos braços De Atreus Com uma espécie De serpente Ligando os dois O que fica Uma incógnita Muito grande Então eles chegam Até o pico Atreus descobre Que seu nome Seria Loki De acordo com As profecias Escritas nas paredes Loki Na mitologia É deus das travessuras E filho de gigantes Kratos Contra Atreus Que seu nome Ia ser Loki E acabou sendo dado De Atreus Que era um grande Herói espartano Ao chegar em Midgar O inverno De três anos Começa Na profecia Quando esse longo Inverno acabar O Ragnarok Se inicia Devia levar Mais de cem anos Para ele começar Mas Kratos Acabou mudando Os acontecimentos Com a sua chegada O fato de Atreus Ser Loki Abre um leque De novas possibilidades E algumas diferenças Como vocês podem perceber Muitas semelhanças Com a mitologia E outras coisas São muito adaptadas A mitologia E uma coisa aqui É o fato de Loki Agora ser uma criança Quando na verdade Loki já existiria Há muito tempo O fato é que Loki Teve três filhos Um dos filhos É Hela Que controla Helmheim Que já está viva No jogo Fenrir Que é um lobo gigante E a serpente do mundo A serpente do mundo É filha de Atreus Basicamente Pois Mimir Conta Que ela Durante a luta Com Thor Pode ter sido Lançada de volta No tempo Quando a serpente Fala com Mimir Ela diz que Atreus É familiar Para ela O que quase comprova Que realmente Atreus É Loki Vai casar com uma gigante De acordo com a mitologia E vai dar à luz A cobra do mundo E no fim Da sua jornada Ao chegar em casa Um ano se passa E Thor Bate Na porta De sua casa O que será que Thor deseja Não saberemos Por enquanto E assim chegamos Ao fim Da nossa saga De God of War Da nossa grande história De God of War Com base em toda A mitologia nórdica Comparando aí O que mudou O que não mudou Em relação a mitologia E é isso aí Foi uma história Completa do jogo Eu espero que vocês apoiem Deixando seu like Aqui embaixo Esse tipo de vídeo Dá um trabalho gigantesco Vocês não tem noção Do tempo que leva Para escrever E para editar isso aqui Então deixa seu like Aqui embaixo E se você não é inscrito Chegou agora aqui no canal Se inscreve aí Para acompanhar mais conteúdo Aqui nosso É isso aí Eu fico por aqui Grande abraço a todos Fui